O encontro ocorreu na sede do CVV e contou com a presença de membros da imprensa para levar a divulgação da 15ª Semana de Valorização da Vida. A abertura será na segunda-feira, às 19h30, no Auditório da Arquitetura da FURB. Teremos a solenidade de abertura e em seguida teremos um debate com o tema Prevenção do Suicídio e a Valorização da Vida. Teremos como intermediador o Presidente do Centro de Produção da Vida, Robert, e vários convidados. E a sociedade automaticamente está convidada para participar também deste evento. Na terça-feira teremos o Cine C CVV no Sesc, às 14h, a sociedade está convidada. Na quarta-feira teremos a palestra falando sobre depressão, às 19h30, aqui no prédio da Ampe, em frente ao CVV. Na quinta-feira teremos aqui no CVV, às 19h30, o encontro com entidades afins, ou seja, as entidades também que fazem a Valorização da Vida e Prevenção, para que estejam presentes aqui. E na sexta-feira nós vamos ter um encerramento no Bar do Alemão, a partir das 20h, lá na rua Pedro Zimmermann, na Itapava Central. Durante o encontro, alguns números do CVV foram repassados. São aproximadamente 1.200 atendimentos por mês. Todos podem ligar para o 141 ou através do telefone 3329-4111. Qualquer pessoa pode ligar para o CVV. Todas as pessoas podem ligar para o CVV. Todos nós passamos por momentos de dificuldade, de desequilíbrio emocional. Em qualquer momento que eu me sentir necessitado em desabafar e encontrar alguém que me ouça, me escute com amorosidade, me acolhe com amorosidade, estamos prevenindo o suicídio. As pessoas que tiverem interesse em obter mais informações sobre o trabalho realizado pelo CVV, podem aproveitar a Semana de Valorização da Vida para fazer uma visita. Nesta semana ou em qualquer momento que você sentir vontade de saber o que é realmente o trabalho do CVV, pode nos procurar pessoalmente aqui na rua Professor Luiz Schwartz, 169, ou por telefone que é 141 e o 3329-4111.